E aí gurizada, tudo bem? Bem-vindos ao Primeiramente, o programa de cinema da TV Faixa. Bom, tá todo mundo aí, acabou de passar o Natal, todo mundo ainda empanturrado de peru, de farofa, só não me venho com passos, né, porque não bote passos no meu arroz, né. O diretor do programa aqui já me olha meio feio, porque ele gosta de passos, mas ele é a única pessoa do planeta que gosta de passos, mas tudo bem. Hoje é um programa polêmico, a gente não podia acabar o ano de 2016 sem polêmica. E hoje eu vou falar sobre duas coisas que certamente vão gerar controvérsia, que são os filmes mais subestimados e os filmes mais superestimados de 2016. Escolhi dois subestimados e dois superestimados, vamos ver o que vocês acham. Então vamos falar sobre os filmes subestimados, vamos começar pelos subestimados, esses filmes que passaram pelo circuito, que a galera não deu uma atenção devida, que a crítica meio que deu uma torcida de nariz, cada um tem um motivo específico porque eu considero filmes subestimados esse ano. O primeiro filme então da minha lista de subestimados é o Sully, do Clint Eastwood. O filme está em cartaz ainda, inclusive, e foi recebido com uma certa frieza, até mesmo pela crítica, até mesmo pela crítica que gosta dos filmes do Clint Eastwood. E por que eu considero esse filme subestimado? Porque assim, a galera, eu tenho a impressão que a galera ficou meio decepcionada porque estava esperando um filme de catástrofe, um filme que falasse sobre o acidente que ocorreu em 2009, de verdade aconteceu em 2009, em que o piloto, o Sully, teve que fazer um pouso forçado no Rio Hudson em Nova York. Só que na verdade, o que interessa para o Clint Eastwood ali não é fazer um filme sobre catástrofe, não é mostrar o desespero das pessoas, embora essas coisas estejam ali presentes, mas é mostrar, como em outros filmes dele, na verdade, se a gente for olhar a filmografia mais recente, sobretudo a mais recente do Clint Eastwood, a gente vai ver que ali tem uma constante temática que perpassa todos esses filmes, que são esses homens, é o elogio do Clint Eastwood a esses homens que levam as últimas consequências às suas ações para cumprir o seu dever. É um elogio a esses homens que cumprem o seu dever acima de tudo, que tem essa bússola moral de cumprir o seu dever. E o Sully basicamente é isso, é um homem que vai cumprir o seu dever, que confia nos seus instintos, que confia nessa experiência de mais de 40 anos de voo, inclusive contestando programas, softwares que teimam em mostrar que ele possivelmente estava errado, enfim, não estou fazendo nenhum tipo de spoiler, até porque o filme tem uma cronologia meio bagunçada, justamente para não mostrar, não focar na questão pura e simplesmente do acidente, mas para mostrar esse homem em dúvida, porque assim, esse homem foi um herói, salvou 155 pessoas, mas um erro de julgamento poderia transformar ele num vilão, poderia transformar ele num grande vilão. Então assim, por tratar esses temas de uma maneira muito abrangente e com a qualidade de sempre, com esse classicismo do que o Clint Eastwood costuma imprimir nos seus filmes, e que muita gente acaba julgando como sendo uma coisa simplista, para mim, Sully é um dos grandes filmes subestimados de 2016. E o segundo filme que eu considero um dos grandes filmes subestimados, e por esse eu acho que eu até vou acabar apanhando, porque é um filme que foi exibido no Festival do Rio, é um filme que ganhou um prêmio importante no Festival de Cannes, e desde lá ele já começou a ser achincalhado pelas pessoas, porque julgaram que tinha outros filmes melhores, embora tenha outros filmes realmente melhores da Safra de Cannes de 2016, mas é apenas o fim do mundo do Xavier Dolan, desse jovem cineasta canadense, para mim é com certeza um dos grandes filmes subestimados de 2016. e por que eu falo isso? Eu vou me explicar, vou pelo menos, me deem o direito de me explicar pelo menos. O Xavier Dolan faz um cinema que não agrada a muitas pessoas, muita gente considera ele um diretor maneirista, que coloca uma carga excessiva sentimental em cima dos personagens, mas nesse filme ele faz isso de uma maneira, eu diria, quase até sublime às vezes. Ele foca num grupo de personagens, mais especificamente num personagem jovem, interpretado pelo Gaspar Uriel, que volta para casa porque ele tem uma notícia fatídica para dar para a família dele, depois de muito tempo sem ver a família, ele vai dizer para essas pessoas que estão distantes dele, que ele vai morrer, que ele tem uma doença terminal e ele vai morrer. Só que a chegada dele acaba desestabilizando o todo, as pessoas acabam não tendo tempo de se comunicar devidamente. A gente tem um elenco muito bom, um elenco que tem ali a Leia Sidoks, que tem o Vansan Kassel, que faz um grande trabalho. Então, assim, é um filme no qual a gente tem que mergulhar nessa emoção desbragada, nessa gritaria, o filme é bastante gritado. Pense numa reunião de família, no que pode acontecer, né? Todo mundo tem suas famílias, sabem que isso de fato é uma possibilidade. Então, assim, é apenas o fim do mundo, para mim, seguramente um dos grandes filmes subestimados e até mesmo esquecidos de 2016. Muita gente acha que filmes indicados para o Oscar são grandes filmes, não necessariamente. E o caso do primeiro filme que eu li, isso é como um dos grandes superestimados de 2016, mostra isso muito bem. Na verdade, esse filme não é superestimado porque a crítica falou muito bem, ou porque o público necessariamente falou muito bem, nada disso. Ele é superestimado justamente porque ele entrou na lista para concorrer ao melhor filme no Oscar. E eu sei que muita gente torce o nariz para o Oscar, fica dizendo que o Oscar não vale nada, que não sei o que, mas todo mundo, bem da verdade, é que todo mundo ali em fevereiro e março, dependendo quando o Oscar acontece, fica fazendo seus bolões, no mínimo uma coisa interessante de se acompanhar. E não dá para negar que o Oscar é a premiação da maior indústria de cinema, que é a indústria norte-americana. E então eu estou falando de um filme que se chama Brooklyn. O Brooklyn até que é um filme interessante, ele começa até muito bem, ele fala sobre uma menina que sai da Europa no começo do século passado e vai migrar para os Estados Unidos, mais precisamente para Nova York, em busca de uma vida melhor, em busca de novas oportunidades, já que na Inglaterra ela mora no interior. A questão é que a coisa começa a degringolar de um jeito quando ela encontra um namorado que gosta dela, ela começa a ter um pouquinho de resistência no trabalho e o diretor se detém em mostrar esse percurso laudatório dela, essa personagem, que ele quer dar algum tipo de... criar uma empatia com o espectador e ele acaba criando meio que um novelão, uma coisa que... um traço que atinge o seu ápice quando ela... e aí tem um pouquinho de spoiler, então quem não gosta, por favor, tire as crianças da sala, sai da sala, mas não tem tanto assim. Ela volta para a Inglaterra por conta de um problema de saúde e ela vai se envolver com outro rapaz e isso vai colocar em xeque todas as certezas dela de vida boa num novo mundo. Pior que isso, pior que essa guinada, meio canhestra, meio sacana, é como o filme acaba. Aí eu não vou falar porque daí também seria muita sacanagem. assistam o filme, não é um filme horroroso, mas é... frente a essa indicação ao Oscar, que confere ao filme um peso importante, é um filme superestimado, com certeza um dos mais superestimados de 2016. Com mim? Esse eu estou com um pouco de medo. Esse eu estou com um pouco de medo. Para ter uma ideia, a equipe aqui atrás, toda a equipe aqui, a galera, está com cara feia, porque quando eu repassei a pauta antes de começar a gravar e eu falei que esse era o meu segundo filme superestimado de 2016, a galera já disse, tu é maluco, não faz isso, por que não, porque esse filme é ótimo. Galera, desculpe desapontar vocês, mas eu vou ter que listar sim. Rogue One, uma história Star Wars, como um filme superestimado de 2016. E aí, por que eu digo isso? O filme é ruim? Óbvio que não é ruim. O filme é até muito interessante, o filme tem partes empolgantes, inclusive a batalha final é um momento muito empolgante, onde a gente vê, de fato, uma força ali que se comunica com a franquia. Óbvio que todo mundo fica feliz da vida quando aparece o Darth Vader, e eu não vou explicar em que circunstâncias, mas isso ativa, inclusive, uma memória afetiva na gente. Mas o que, pra mim, peca ali no Rogue One é a falta de uma dimensão emocional mais forte. A gente tem personagens interessantes que o diretor acaba nos jogando como se a gente, de fato, já os conhecesse, coisa que o J.J. Armour podia, num episódio 7, na reinvenção da franquia, vamos dizer assim, porque, de fato, a gente já conhecia o Chewbacca, a gente já conhecia o Han Solo, então ele não precisava se deter muito nisso. Aqui, ele joga, esse diretor joga os personagens, e a gente acaba meio que ficando querendo um pouquinho mais. Fora isso, a Felicity Jones, que é a protagonista, acaba fazendo um trabalhinho meio em soço, então ela, como protagonista, não segura a onda como ela deveria. O percurso dela é muito parecido com um cânone da franquia, ela é uma órfã que acaba tendo uma missão determinante dentro da franquia Star Wars, mas assim, Rogue One é bacana? É bacana. Mas tem muita gente falando que o filme é melhor que O Império Contra-Ataca, que é um dos grandes filmes da franquia. Menos, gente, menos, porque o filme é legal, é bacaninha, dá para ir se divertir em 3D, melhor ainda, porque o 3D é bem bacana. Agora, dizer que é um dos grandes filmes da saga Star Wars não é, e com certeza não é um dos grandes filmes de 2016, sendo com certeza um dos superestimados deste ano. Então é isso, pessoal, esperando sobreviver para o próximo primeiramente, depois, sobretudo, de falar mal de Star Wars, e desejar para vocês um feliz ano novo, convidar vocês a voltar em 2017, porque estaremos aqui já desde a primeira semana, estamos trabalhando, a equipe que está de plantão para oferecer um programa para vocês, um primeiramente já na primeira semana de janeiro. Então é isso, um bom fim de ano para vocês, um bom Réveillon, e a gente se encontra já em 2017. Tchau, tchau.